E aí, ó, top 3, hein, galera? Livinho. Agora, hein? Ih, botaram... Ó, chamaram o Kenny. O Kenny subiu a posição aí da prévia pra final, hein? Agora o Dino entrou com a tinta certa, hein? Ramon e Vinho. Dino e Vinho, hein, a briga, hein? Ah, mas justo, né, cara? Justo. Cintura do Livinho tá parecendo uma... Ó, puta que pariu, mano. Você é louco. É, o Livinho nessa pose pra mim ganha no Ramon. Essa pose, a perna do Livinho tá sinistra. Na lateral, mano. É, na lateral. Tá rajada. É, nessa pose, Livinho. O Livinho nessa pose aí... O Livinho nessa pose aí... Acho que o Livinho ganha no Ramon, essa aí. Do... Lateral, peito lateral. O Dani fibra tá comentando ao vivo, ele falou que o Livinho tá com um ponto de condicionamento a mais, só que o Ramon mais denso. Ah, claro. E aí, agora vê o que que... Agora, é. Ah, mas ó o glúteo. Ó o glúteo do Livinho e do Ramon. É, isso. Do Ramon fibra no talo, né? Já o do Livinho não fibra tanto, né? Igual do Ramon. Ó, o Livinho chamou pra perna, hein? Tem, e tem perna pra chamar, né? Tem, pô. E muito. Carga o chefe da casa, né? Ó, o Ramon tá querendo engolir no palco. Essa pose do Ramon é absurda, né? Tá maluco. É a melhor pose dele pra mim. Porra, daquela mosca que eu posso falar no palco. Briga boa, hein? Muito boa. Tinha que deixar só os dois. Tinha que deixar só os dois. Tinha respeito aí, cara. Sim, com certeza. Um de maiores anilbo que já teve no Mr. Olympia Brasil. Com certeza. Pose down. A mão meteu a pose do Arnold. Mas eu acho que, pra mim, o Livinho merece ficar em segunda, né? Mas vamos ver se eles vão dar. O pessoal tá dando mole. Gente, você que tá competindo aí, corre pro lado do Ramon e você vai aparecer no Globo Esporte. Cadê o Scar? Olha o Ederson. Olha o menino do Acre. Manheiro, né? Pediu a foto aí, os meninos do Acre. É, o menino do Acre. Vai ter oportunidade. O brasileiro vê o Ramon. Vai saber quando vai acontecer de novo, né? É, mandou o Ramon fazer alguma coisa. Mas, ó, mesmo se o Livinho ficar em segundo, ganhou uns pontos nesse campeonato, hein? Ganhou uma moral forte aí, viu? Top 10 do Olympia. Tá louco. E o top 4? Não, ó, é isso. É, ficou na frente do top 11 e botou de lado o top 4. Exatamente. E não foi no Olympia porque não conseguiu ver isso, que ele tinha classificação. Três vezes negado, irmão. Três vezes. Puta de páreo. Aí é desanimador demais. Com você, ele já tirou o seu? Já. Boa, aí sim. 2025, gente. Vocês não estão... O pessoal está tomando susto na feira que o pessoal só me vê por vídeo. O negócio está doido, gente. Estou falando para vocês, pô. Estou pesando quanto, cara? Estou com 136. Nossa. A gente fez uma manobra aí agora para ver o que é mais físico. Fica mais leve. Mais leve. Quem é esse frango que está entregando medalha aí? Olha o Pacho. Está pedindo apresentação individual completa agora, hein? Agora os caras... Agora... Fizeram valer o show, hein? Então fazer valeu o ingresso. Aí, galerinha, ó. Fizeram valer a pena, hein? Você é louco. Fazer valeu o ingresso. Da hora, mano. Eu estava estranhando que não teve apresentação individual. É, individual não. Fizeram... Vamos fazer com o top 5 só, os individuais. Acho que para dar uma acelerada, né? Aí, ó. O americano já veio primeiro. Primeiro, aí. O Neo, o One Punch. Mano, esse cara é impressionante, mano. Baita linha. Top 11 do Olympia. Os caras zoando aqui. O John dos Venenos. 50 tons de Dino. Há várias fotos aí com várias tintas. 50 tons de Dino. 50 tons de Dino foi foda. Teve campeonato que já subiu avermelhado também, né? No Arnold. No Olimpia Brasil subiu sem tinta. Posa bem também. O americano é bom. Na verdade, não é americano. Ele é do Reino Unido, né? É, o Reino Unido. É, o Reino Unido. Muito bom. Vamos ao banheiro dele. Tiraram o joelho. Será que tem peso ainda pra pôr, cara? Esse cara? Ele tem, tem. É? Tem? Porra. Tu vê que a estrutura dele é muito fina. É, porra. É por isso que eu falo pra você. Agora vendo aqui pela televisão, ao vivo lá é muito diferente, cara. É muito, é. Isso é verdade. É muito diferente. Por exemplo, a perna dele tá toda detalhada aqui. Parece que a perna dele quase não corta, entendeu? É, verdade. A imagem engana pra caralho. Ele do lado do Livinho parece que a perna dele não tá cortada, né? Mano, você é louco. Só que a perna dele viu que tá tão cortada que mesmo aqui ela fica cortada. É, a gente fala assim, na live tá bom é porque pessoalmente deve tá... Tá muito melhor. Ó, tem alguém abanando os atletas lá atrás. Deve tá... É, tá muito quente. Tá quente lá, né? Tem uns forros espalhados lá atrás. Então foi um calor pra quem pintou. Foda. Ó, o Livinho. O Livinho é incrível. Isso é louco, mano. Maneiro ver como é que o Livinho se adequou à Classic, né? É que o Livinho disputava na Body, né? É, pô. O braço dele é surreal, ó. Ele tem um braço de perna de open, o Livinho tem. E cintura de biquíni. É uma combinação bizarra. Isso que ele rompeu um dos bíceps, hein? Você não fala nem fudendo, né? Foi, pô. Foi recente, né? Tem menos de um ano. Recente. Ficou muito bom. Mas voltou melhor. Voltou muito bom. Ó, tá louco. Que show do Livinho. Chamou. E na live original tá sem música também. Porém, não dá pra saber se... Ele vinha ou... Com esse físico aí, um top 10 no Olimpia? O que você acha, Cão? Desse ano que passou, sim, 2024. Vou te falar que eu vi uns caras ali que não estavam tão bem quanto ele, não. Não, 2024 ele entra no top 10. Em 2024 ele entrava no top 10 tranquilamente ali, cara. E se ele não fosse além, né? Kenny Moreira agora. Da antiga também, né? Oi? Ele é da antiga também, esse Kenny Moreira, né? Kenny, que não tava tão bem colocado ali nas prévias, subiu posição. E monstro, hein? Cara alto, né? Sim, mano. Já veio lá na Ironberg já. Bem alto mesmo. E o cara longe de linha, pra encher é mútuo. Olha o braço, ó. E ele veio na fibra, veio na condição, hein? Marcando tudo, irmão. Eita. É um cara aí que poucos colocaram no top 5 aí da categoria. É com isso que eu falo. Fisicoturismo não tem como você precisar um resultado, né? É. Você pode ter aqueles que você acha que pelo histórico vão chegar e vão fazer e tal, mas não tem como você falar assim, ah, vai ser isso. Olha o gut desse cara, do Kenny. É. A gente fala que a gente faz uma resenha pra... Olha isso, mano. A gente avalia pro Instagram, né? Porra. Não dá pra... Tá muito bom. Um cara da altura dele ainda. Tá aproveitando a apresentação, hein? É, mano. Infinito. Nunca mais parou. Calma aí. Ele já tá pensando nas coisas que ele vai... A gente fala esse fundo aí que também fica piscando também. Podia ser estático, né? Tá meio Matrix o negócio. Não, porque não faz uma parada meio limpia mesmo, tá ligado? É, pô. O fundo... Põe os patrocinadores ali, mas... Não precisa... Depois de duas horas de pose... Agora sim, hein? Quem que é agora? Vamos ver. Ramon? Vamos ver. Eita, caralho. É o homem, é o homem, é o homem. Público com a loucura, mano. Nossa, como melhorou a tinta dele, tá... Não tinha acertado. Agora tá no ponto. O brilho bom também. Eita. Eita, é o quadríceps. Ó. Chama, pai. Essa pose dele é foda. É. Ele não tá posando de costas, mano. Tá mais denso. O pessoal tá lá pessoalmente falando que tá mais denso físico pras finais. Não, e agora você tá vendo as marcações completas. Ele tava muito... Muito fosco. E a prova é essa aí, que... Pessoalmente, eu vi lá no Olimpia, é outro... Mesmo ele estando melhor aí, é outro físico pessoalmente, é outra coisa, galera. Surpreende muito, mas é... A live não consegue transmitir 80% da qualidade que o cara tá... Mano, como é que a posteriori desse maluco melhorou, mano? Isso é louco. E o foda do Ramon, é que ele... A condição dele é igual do dedão ao topete, né, mano? É, foi o que eu tava comentando com alguém. Ele não tem ponto fraco. É. Não tem aquela coisa de falar, ó... A panturrilha, a posteriori, a coxa, o antebraço, o bíceps... Aonde que é o ponto fraco? É. Só a cara. Ó, mas mérito pra esse cara aqui, hein? O Luan, mano. Incrível, velho. Incrível. Batalhador, irmão. Esse maluco. Vou te falar, hein, cara. Muito bom. Tá sempre nas cabeças aqui no Brasil. Ele tá pro patrocínio? Acho que ele tá no Adaptogen, mano. Pô, legal. Conseguimos lá. Um patrocínio pra ele, é, mano. Parabéns pra ele. Eu vou te falar, eu não queria ver esse cara... Não vai puxar o tapete dele, não, lá, hein, mano? Eu coloquei ele lá, pô. Eu que desenrolei com o Fernando pra ele entrar pro time. Ah, beleza. Valeu aí, ô, gerente. Ó, quem precisar do patrocínio Adaptogen, manda direct pro Carlão. Isso aí, manda assim, manda assim. Quem precisar de laboratório pra trabalhar, manda... É o gerente, né? É, ele é. Do mundo, tá? É o gerente. Do mundo. Porra nenhuma. Gerente, o cozinheiro. Melhor químico do Brasil. Fora o Zabrota, claro. Ai, caralho. É, é, é. Mano, eu queria evoluar no campeonato fora do Brasil, mano. Acho que iria ser mais valorizado, né, mano? Lúbia, México, onde a rapaziada vai? Um Cooks Pro. Ó, já, assim, o Kenny tá muito bom, mas já não concordo com o Luan atrás dele, velho. É, mas a gente não sabe também a questão que o pessoal tá vendo lá. É, pessoalmente, tô falando pela live aqui, né? Pela live aqui. O Luan tava incrível. O Realmente é um moicano, né? Mano, ele viu então o top 2, né? É, pô. Quer dizer, a gente não sabe. É, mas é. É, né? É, é. Não sabe. A gente não sabe. Caralho, é merecido o Livinho. O pessoal do chat aqui, quem vocês acham que ficou top 1? Ramon ou... Caralho, pô. Os caras querem destronar o Mickey na Disney, pô. Pô, aí não dá, né? Aí não dá, né? Vamos ver a reação dele, ó. Vamos ver. Ah, não. Vamos ver. Tá estralando os dedos ali, ó. A cara do Livinho, tipo... Olha, ele já sabia. É. É sério. Vocês querem me botar novidade? Agradecer, papai do céu. É isso aí, mano. É o que eu falo pra vocês, gente. Depois da Tormenta... Sempre vem a bonança aí, mano. O Itinho vai entrar aí e vai ganhar o troféu. Ele é o top 1, o Itinho. É? É, o Itinho. Torcida loucura aí, pô. Tá maluco, irmão. Agora o... O teatro veio abaixo. Foda. Muito... Mano, mano. O homem, ó. Eu acho que não tem como não gostar do Ramon, mano. E aí? Ohio... Só o Olimpia agora no que vem. O que você acha? É? Não tem necessidade dele pro Raio. Nem pra pôr o pau na mesa no Raio e falar, ó, eu que sou top 1 no Sapu. Eu mando essa porra, mano. A não ser que ele já bateu no Vices. Ele não precisa provar mais nada. É, mas e o Mike? E o Mike, o Urs? É, o Mike e o Urs que evoluíram. É. Entendeu? Então ele vai fazer esse trabalho de um ano só pensando lá, irmão. Não precisa subir no Raio. A não ser que ele queira engordar a... Fazer... Pegar um pé de meia? Pegar um pé de meia, pô. Mas, irmão... Ah, mas pra ele, 60 mil dólar é... Então, irmão, o que é 60 mil dólar? Ah, pra ele é... Pra um galeto. Vai mudar a vida dele, hein? Olha o Muzi ali, ó. O Muzi elegante ali, ó. Olha o Muzi. O Muzi natural, hein? O Muzi tá no Insider. Muzi natural, Insider. Boa, Gordex. Boa, Gordex. O Muzi tá fazendo projeto pra subir na Miss Vizic? É, galera. Isso aí. Pô, Brandinho, Kaká, Correia, Muzi, Pacho. Pesado ali o line-up da Max. O time da Max aí. O nariz do bandão faz mais sombra que o boné dele. Que o boné. O cara... O One Punch meio tapudo, hein? Só o boné do cara. Só o nariz pega sol. Pode tá maluco, porra. Você é doido. O cara tá bolado, Gringo. Aproveitar pro outro, hein? Ficou em terceiro. Mano, que gringo que não vai ficar... Apesar que ele teve tudo pago pra Vivo Brasil, não teve? Não sei. Não sei, hein? O Tame não ia bancar? Não sei, não sei. Não tô ligado dessa história, não, mas... Mas, ó, o cara tem uma linha... Ó, bonito, hein? Olha ele parado assim, ó. Mano, tem que ver o Vivo, viado. Olha ele parado. É o ombro dele, viado. Bonito, porra. Porra, arredondado. Tudo no encaixe, né? O Luan deixou ele pequeno, hein? Mas nas pernas ele... Ó, deram um passinho no Ramon, deram um passinho no Ramon, aí. Ô, Livinho, ô, Livinho. Deram um passinho, não tá valendo mais nada. Qual o pezinho do Livinho? Pra cortar, né? É, dá aquela arredondada. Malandragem, né? Malandragem, né? Porque ele mandou muito, hein? Tem um top 4 aí. O Caruso deve estar gritando, ó, galera de São Paulo, vamos fazer barulho. Acho que não dá luz pra cara. Chama. Legal, mano. Ih, olha lá que maneiro. Ó os moleque. Ó o Javi aí. Menino, é... Que show da Xuxa é esse? A cara do pai, né, velho? Ah, falou que é o próximo, hein? É o próximo, mas... Ó o antebraço, ó o antebraço. Meu, moleque tem a panturrilha. Olha o tamanho do antebraço do moleque, moleque. Mano, o antebraço é a panturrilha do Javi. Caralho, viado. É um barato esse menino, velho. É engraçado. Ele é carismático, velho. É. O Javi é um barato, mano. É a cara dele. Profeuzão bonito da porra, hein? Olha que da hora, ó. É. Obrigado.